E aí galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e eu tô aqui pra mais uma dica sensacional pra vocês hoje, hein? Como você faz pra compartilhar imagens e videoclipes dos seus gameplays aí no Playstation 4. É muito simples, pessoal. Vem aqui comigo e vamos ver como a gente faz isso aqui no Uncharted Lost Legacy. Estamos aqui no Uncharted Lost Legacy, pode ver aqui essa rapariga muito bonita, e a gente vai andando aqui um pouco com ela, você tá vendo que bonito o cenário, tocando na minha perna, que coisa maravilhosa. Mas aí o que a gente vai fazer é que a gente vai parar aqui na beirada e ver uma coisa muito mais bela, que é essa cachoeira espetacular, cara. Olha que coisa maravilhosa, esse jogo tem gráficos sensacionais, e por que você ficaria com esse gráfico só pra você? Compartilha pro mundo inteiro ver, e o Playstation 4 tem essa função pra você. É só você apertar este botãozinho que você tá vendo aí no controle do seu Playstation 4, é o botão do Share, quando você apertar ele, vai aparecer esse menuzinho aí pra você na tela. E o que você pode fazer, como você tá vendo aí, é salvar um videoclipe ou salvar uma captura de tela, né, como vocês tão vendo aqui. Se a gente salvar aqui um videoclipe, a gente aperta o quadrado, e ele vai salvar aí os últimos até uma hora de gameplay que você tiver jogado, tá? Depende aí, você controla, dá pra você controlar isso tudo muito simples, ou você pode apertar o triângulo, e daí ele salva só a fotinho, né, cara. Mas não é só isso, ele não só salva, ali fica pra você mostrar quando vir alguém na sua casa. Não mesmo, você pode vir aqui nas opções aqui, como por exemplo eu vou entrar aqui em videoclipe, e ele vai te dar a opção de fazer o quê? Como você tá lendo lá em cima, compartilhar esse seu videoclipe nas redes sociais. É isso aí, no seu YouTube, no seu Facebook, no seu Twitter e no seu Dailymotion, se você tiver, acho que ninguém tem, né? Mas se você tiver, pode compartilhar também, mas vamos ver aqui como a gente faz no YouTube. É só você clicar, e a sua conta aí, nessa hora ele vai pedir pra você logar com a sua conta, do seu Facebook, do seu YouTube, do seu Twitter. É só você logar, e pronto, tá aí, você vai poder rever o vídeo que você gravou, como a gente clica aqui, ó, reproduzir. Vai mostrar o videozinho aqui que a gente gravou, bem rapidinho aqui pra vocês verem. Tá aí a mulher dando aquela esticada no pescoço e tal, mas vocês estão entendendo, né? Que vai gravar, grava bastante tempo, como vocês podem ver aí, e depois você bota pra reproduzir ali bem tranquilo. E você pode compartilhar aí na sua rede social favorita. Não tem grilo direto do seu Playstation 4, não precisa ir pra PC, não precisa comprar placa de captura, não precisa fazer nada. Aqui no aplicativo do YouTube você pode recortar o vídeo, cortar um pedaço que tá muito longo, e tal, você pode mudar o título, você pode adicionar a descrição aqui, pode escolher a privacidade, se você quer upar ele como público, como privado, como não listado, você escolhe. Pode botar as tags aqui também e tal, várias outras coisas como vocês estão vendo aqui, dá pra você compartilhar de boa na sua rede social. Então é isso aí, agora que os jogos estão cada vez mais bonitos, não perca aí a oportunidade de compartilhar essas imagens lindas com todo mundo que você tem aí nas suas redes sociais. Então é isso aí, use muito esse share, essa foi a dica aqui da Joinville Games. E é isso aí, não esqueça de compartilhar esse vídeo com todo mundo, deixar aquele monte de joinha aqui pra ajudar na divulgação, e também de deixar aí nos comentários outras dicas que você quer ver aqui no canal da Joinville Games. Por hoje eu vou ficando por aqui, um abraço pra vocês e também um beijo.